Mais uma vez, eu estou aqui na casa do nosso amigo Célio. E aí, como é que tá, Célio? Tô lejando, né? O Célio, pessoal, pra você que tá chegando agora no canal, é um pai de família que há muito tempo não tá podendo trabalhar por conta de problemas de saúde. E graças a Deus e a cada um de vocês que vem nos acompanhando, a gente já conseguimos, juntos, ajudar bastante aqui a família do nosso amigo Célio. Pode ter certeza que todos vocês são muito especiais pra gente. Hoje, Célio, o motivo da minha visita aqui na sua casa, eu quero falar com você sobre a nossa amiga Regina, de Campinas, São Paulo. Ela que já ajudou você bastante, né? Ajudou bastante. Muitas vezes, e a gente vai ser sempre grato. Regina, é gente boa. Ela, a família dela. E Deus continue abençoando a vida dela, né? Deus continue abençoando a vida dela. A vida dos filhos dela, da família, todas. Isso é o que Deus botou na minha vida. E ela continue essa pessoa, do jeito que ela é, unida, que tem compaixão dos filhos de Deus. E cada vez ela recebe melhor. Dona Regina, e eu quero dizer pra você que a gente não esquecemos de você. A Dona Regina, ela tá completando ano, pessoal. Mais um ano de vida aí, para a Dona Regina. E que Deus continue abençoando a sua vida. E que essa data se repita por muitos e muitos anos. A gente não esquecemos, viu, de você. E eu não poderia deixar essa data passar sem estar agradecendo aqui a você mais uma vez e pedindo que Deus continue abençoando a sua vida grandemente. E aí, o que é que você tem pra falar pra ela nessa data tão importante na vida dela? Eu tenho pra dizer pra ela que parabéns. pra ela, que Deus dê muitos anos de vida a ela. Prosperidade pra ela e a família. Que Deus abençoe você, Dona Regina. Parabéns. Mais um ano de vida que você tá enterrando. Dona Regina, pode ter certeza que você é muito especial na nossa vida. Assim como também cada um de vocês que vem acompanhando o nosso trabalho. E a gente deseja tudo de bom para a Dona Regina e para cada um de vocês que vem acompanhando o trabalho da gente. Que Deus abençoe a cada um, pessoal. Vamos finalizando mais esse vídeo por aqui. Muito obrigado a todos. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. Obrigado.